E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor mais uma vez no canal e o vídeo de hoje eu tô trazendo mais um videozinho daquela série de todos os desenhos do mês, né? Dessa vez esse é o desenho do mês de abril, eu trouxe aqui, eu juntei todos os desenhos que eu fiz nesse mês de abril aí pra mostrar pra vocês, é como se fosse um compilado, né? Dessa vez eu não vou, né, colocar os trechinhos dos vídeos, né, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e essa não é a ideia, então eu vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês. É, antes, né, de tudo, né, eu peço desculpas que eu tô devendo os vídeos aí, esse vídeo que tá saindo hoje era pra ter saído na segunda, e aí eu também tô devendo o vídeo de como desenhar do zero, né, o episódio 3, que era pra ter saído no sábado. Só que eu acabei ficando doente, eu acabei não conseguindo energia pra gravar nem aqui, nem no canal de games, é, se eu não me engano eu soltei o vídeo lá sábado, mas é porque já tava gravado, é, mas eu não consegui gravar nada de sexta-feira até hoje, né, hoje é terça no caso, terça-noite, né, que eu tô gravando esse vídeo. Eu não consegui gravar nada, porque eu tava bem mal mesmo, então eu só fiquei de cama e eu nem consegui desenhar nem nada. Então eu peço muitas desculpas pra vocês que eu não cumpri aí com o combinado de postar os vídeos nos dias específicos. Mas como eu tô melhor agora, tô me remédio e tudo mais, eu vou voltar a produzir e vai voltar os vídeos aí nos dias, nos respectivos dias. Então hoje tá sendo esse vídeo, deve ter saído uns shorts aí também, né, de algum desenho rápido, já do mês de maio, e por aí vai, e se tudo der certo, sábado tem o episódio 3 de Como Desenhar do Zero. E também, né, se você não viu ainda, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma chegada no canal de games lá, que eu tô jogando o Assassin's Creed 2 e o Resident Evil, né, o remake do primeiro. Então, pra quem gosta de jogos, dá uma conferida lá, que talvez você goste de acompanhar a história ou até ver o comentando sobre. Mas é isso, né, me estendi bastante nesse início, né, só pra explicar aí mesmo o que aconteceu pela falta de vídeo. E vamos começar mostrando aqui os desenhos de abril, né, esse mini compilado aí, né, rapidinho, nada demais. Então, pra gente dar uma olhadinha no que eu, no caso, né, e vocês, ver o que rolou aí no canal todo esse mês de abril aí, teve bastante coisa, eu não imaginava que eu ia desenhar tanto assim, na verdade, foi tudo por causa do canal, porque antes eu não desenhava nada, praticamente, e o canal deu um motivo a mais pra tá desenhando, né. Então, eu agradeço bastante, né, a vocês que estão assistindo aí, que tá me dando bastante energia, né, pra poder voltar a desenhar, né, e com isso gravar os vídeos e postar aqui, né. Porque, como eu disse, né, em vários vídeos aí, eu desenhava, né, antigamente e tudo mais, desde os meus sete anos eu acho que eu desenho por aí. E eu acabei tendo uma grande pausa aí e tal, e eu tô voltando agora, basicamente, com o retorno do canal, é o retorno da minha vida de desenhista aí, de voltar a desenhar. Então, os traços estão meio feios ainda, a precisão não tá muito legal, a qualidade das pinturas, mas isso é porque, né, como eu tô muito tempo sem desenhar, né, então, é, foi, afetou um pouco a habilidade e tudo mais, a técnica, né. Mas, aos poucos, né, vai voltando ao normal, né, a gente vai evoluindo aos poucos, a gente vai pesquisando conteúdo, vai pesquisando novas formas de fazer aquele mesmo objeto, aquele mesmo desenho e tal, e isso vai ajudando a gente a sempre melhorar, né. Então, né, sem enrolação, né, eu tinha dito que ia ser rápido, vamos começar aqui, ó, esse aqui foi o desenho do Mário, não sei se vocês podem ver. Esse aqui eu fiz, né, como eu tava lançando ali o filme, porque eu não vou mentir, né, eu quis aproveitar ali o hype que tava no filme, o filme é muito bom, inclusive, eu assisti na... Não foi na estreia, deixa eu ver, é, foi um dia depois da estreia, né, tava de boa lá o cinema e tal, foi bem legal o filme, eu curti pra caramba, não esperava que eu ia gostar tanto, mas eu gostei, e esse aqui foi o desenho que eu postei no Mário no mesmo dia que lançou. Aqui eu achei meio esquisita a perna dele, a forma como eu fiz, mas o resto eu até que curti pra caramba, esse aqui eu peguei uma referência que já existia, mas até que ficou legal, eu não tinha costume de desenhar esses personagens, como eu tinha dito também em algum vídeo anterior aí, eu lembro que eu falei que eu desenhava mais mangá, anime, essas coisas assim, então, né, eu vou pegar uns desenhos mais, assim, é, cartunesco, né, por assim dizer, é muito bom, porque a gente sai daquela nossa zona de conforto, né, desenhar coisas novas, e também, né, pra aproveitar novamente o hype, né, aqui ó, frisca da Peach, esse aqui ficou bem legal também, eu curti pra caramba, talvez a pintura desse pra melhorar, o cabelo ali, pra dar mais detalhes, mas como também eu desenho muito rápido, é, eu faço os desenhos depois do serviço, então é só a parte da noite ali que eu gravo tudo, é, eu acabo fazendo uns desenhos mais simples, até pra dar tempo, né, de terminar, e por conta disso, às vezes, não dá pra fazer tantos detalhes e tudo mais, né, conforme eu for surgindo o tempo, eu quero fazer algo mais detalhado, e até, né, também, tipo, com o tempo que eu tenho, fazer coisas mais elaboradas, mas aí depende da prática, da técnica, né, ó, ficou bem legal, precisa, Peach. Como eu não vou colocar os trechinhos dos vídeos, eu vou deixar o desenho mais tempo aqui na câmera, pra vocês poderem visualizar. Esse aqui ficou bem legal, ó, foi um rosto que eu achei aí no Pinterest, e aí eu simplesmente copiei, perdão, e eu fiz no lápis, lápis grafite, ó, pra vocês podem ver, ficou bem, eu curti demais esse daqui, talvez, eu acho que desse mês foi o que eu mais curti de fazer, ele ficou bem no estilo que eu gosto, bem rabiscado e tal, agora que eu me liguei aqui, eu tinha que ter preenchido, ó, com cinza no fundo, mas aí acabei esquecendo, mas ficou bem legal no geral, assim, ó, eu curti pra caramba, opa, aí, ficou bem interessante, e ficou parecido com a referência, é que eu acho que eu apaguei a referência do computador aqui, mas se não, coloca aí. Ah, esse aqui foi o cachorrinho, um cachorro em roupa de dinossauro, eu também achei no Pinterest essa referência, ficou bem legal, é que eu tô pra desenhar um cachorro de um amigo meu aí do serviço e tudo mais, e aí meio que pra testar, por assim dizer, né, eu fiz esse daqui, é, o cachorro é mais ou menos parecido com esse daqui, ó, ficou bem legal, bem fofinho esse cachorro, e aí dando spoiler já que eu vou trazer o desenho desse cachorro, que eu vou desenhar de um amigo meu aí, é, eu vou fazer, eu não vou ver se eu faço na, na 4 mesmo, mas aí é pra modurar e tudo mais, então eu vou fazer bem, de forma bem caprichosa, né, é, esse daqui foi por causa da Páscoa, perdão, esse aqui foi por causa da Páscoa, né, que eu fiz, eu soltei ele no dia mesmo da Páscoa, foi bem interessante, ó, esse aqui é o que eu criei, tanto que se eu for pesquisar não vai ter, eu acho que nenhuma referência parecida com essa, e eu até que curti a criação, não ficou ruim, eu não sou muito bom de criação, eu tô começando a, é, como é que eu posso dizer, treinar isso agora, né, né, e, mas mesmo assim eu curti pra caramba, as cores ficou bem interessante, e esse aqui foi, né, homenagem, né, foi por causa do dia da Páscoa mesmo, aqui, ó, vamos pro próximo, esse aqui foi do gato de botas, confesso que devia ter ficado muito melhor esse daqui, eu podia ter caprichado muito, mas muito mais, eu posso dizer que eu acabei fazendo na correria, ó, mas até que não ficou tão ruim, mas com certeza dá pra melhorar muito isso aqui, fazer tipo o pinteiro, talvez, pintar de uma outra forma, mas, né, mesmo assim até que ficou interessante, eu vou refazer ele, como outros desenhos que eu já comentei aqui, que eu vou refazer, e também eu vou fazer o lobo, que duas pessoas comentaram aí, né, que pra fazer o lobo, uma foi o Carlos e outra foi o Ariel, tô colocando aí a mensagem, e eu vou fazer o lobo, e eu pretendo fazer ele de uma forma bem mais caprichosa, né, esse aqui, ó, caprichada, caprichosa, nem sei se tô falando certo, mas tô ainda meio devagar aqui, que nem o português tá funcionando tão bem, peço desculpa se eu errei alguma coisa, e esse aqui também foi muito legal, ó, e esse aqui novamente foi uma referência que eu peguei no Pinterest, aqui, ó, ficou bem interessante também, o cabelo e tudo mais, ó, eu me surpreendi de eu ter conseguido fazer isso aqui em uma hora, até que, tipo, não tem nada de muito elaborado, assim, é um rabiscão mesmo de lápis grafite, ó, mas ficou bem legal, pelo menos eu curti bastante, aqui, ó, o cabelo e tudo mais, a mão também, a mão ficou bem interessante, ó, até que ficou certinha, né, no melhor dos casos, ó, ficou certinha, eu curti pra caramba fazer ela, e vamos ver o próximo, aqui é a Hello Kitty, esse aqui foi, putz, muito simples, ó, eu queria desenhar a personagem, mas também não tava com muito tempo no dia, então eu falei, ah, vou pegar essa referência aqui mesmo, e acabou ficando com umas áreas bem tortinhas, ó, a própria pintura aqui, né, do azul, vocês podem ver que ficou meio esbanquiçado, mas ficou até que legal, não vou dizer que não, ficou legal sim, ó, as cores combinou, né, as cores primárias, basicamente, aí na Hello Kitty, mas ficou um desenho legal, mas vamos concordar que, pô, tem muito espaço branco na folha, daí eu vou fazer muito mais detalhes, né, mas passando da Hello Kitty, esse aqui ficou também bem legal, ó, esse aqui, novamente, eu peguei uma referência lá no Pinterest, nessa, nesse estilo meio vitoriano, assim, né, de Londres e tudo mais, é, 1700 e por aí vai, né, eu posso estar viajando, mas eu imagino que tem a ver, com o que eu tô falando, esses vestidão, né, mas ficou bem legal o cabelo e tudo mais, talvez proporções, eu acabei cometendo alguns erros, a cabeça tem ficado um pouco grande, talvez do que o dorso, mas aí são detalhes que a gente tem que corrigir nos próximos, tá, então, eu não vou ficar migrilando tanto nesse daqui, nesse, né, que eu fiz, e tentar sempre corrigir nos próximos, eu acredito que é assim que funciona a evolução, a gente erra pra acertar no próximo, tudo que a gente acaba fazendo de errado agora, é pra gente ter noção de não cometer o mesmo erro no futuro, então, eu penso dessa forma e é isso, mas ficou bem legal, a pintura, né, de grafite, eu curti pra caramba de fazer isso aqui, esse aqui foi bem simplesão também, foi um lírio, mas como eu disse no começo, né, tô tentando desenhar várias coisas diferentes, então vai de cartoon, pra realismo, pra vegetação, ainda preciso desenhar automóveis, ainda que eu não tenho muito costume, prédios, né, perspectiva, que usa bastante textura, texturas diferenciadas, né, tijolo, metal, por aí vai, mas esse lírio ficou até que interessante, só que eu acho que não deu pra diferenciar muitas cores, porque ficou bem cinza, né, tudo ficou cinza, mas mesmo assim, eu imagino que ficou consideravelmente legal, o líriozinho aí, vamos ver o próximo, ó, esse aqui ficou muito bom, ficou bom porque eu gosto dos personagens, eu curto pra caramba, eu acho que é um dos meus desenhos preferidos, apenas um show, é bem legal esse desenho, ele é bem bestão no começo, mas depois vai começando a ficar, abordar uns assuntos mais sérios, por assim dizer, né, ali no lado oculto ali do desenho e tal, né, se você for interpretar e tal, mas é bem legal, os personagens carismáticos, e eu assisti bastante, assisti muito, inclusive assisto, né, na verdade, aqui, ó, o Mordecai Rigby, e as cores também ficou legal, eu achei que as cores iam ficar bem diferentes do original, mas não, eu acabei conseguindo escolher aqui as cores que mais se aproximam, é óbvio que algumas coisinhas ficou tortas, mas, né, como eu disse, a gente vai corrigindo nos próximos, mas ficou bem legal assim no geral, né, e aí como eles vivem no parque e tal, eu decidi fazer esse fundinho meio verde, tô começando a tentar fazer fundos agora, né, eu preciso melhorar muito ainda fundos, às vezes ficar no vácuo, né, ficar tudo branco no fundo e tal, preciso melhorar isso aí, criar, né, mais fundos diferenciados, pra dar mais vida, né, mas isso daqui foi o Mordecai Rigby, perdão pela voz, né, como eu disse, eu ainda tô meio gripado, então, não sei se deu pra perceber, perdão, e esse aqui foi o último que eu fiz aí, antes de dar essa pequena pausa da gripe aí, de ficar ruim aí, ó, foi a Pantera Cor-de-Rosa, eu curti pra caramba, eu dei uma marcada a mais nos contornos, né, como vocês podem estar vendo aí, ó, eu fiz os contornos no rosa, mas como eu tinha um pouquinho de grafite ainda, ficou mais marcado, né, deu pra ver o contorno bem nítido, então eu achei que ficou bem interessante, ó, a Pantera Cor-de-Rosa, muito legal também o desenho, bem diferente, né, e, né, como eu tô falando aí, já falei, tô falando pra terceira vez, né, tentar desenhar coisas diferentes, e a Pantera Cor-de-Rosa foi muito diferente, eu não imaginava que ia desenhar ela, e desenhei aí, ó, eu pretendo trazer mais desenhos assim, mais aleatórios, por assim dizer, né, sem focar num estilo só, focar num certo personagem, fazer o que der na telha de fazer, porque é sempre bom, porque a gente cria meio que um repertório ali, né, no nosso traço, nos nossos desenhos, né, desenhar tipo um estilo, vários estilos, né, mas aqui foi a Pantera Cor-de-Rosa, o olhão dela amarelo, e ficou bem legal, e é isso, né, Toff, foram todos esses desenhos do mês de março, coisa pra... Ô, mês de abril, mês de abril, ó, muito desenho, muita coisa, vixi, é, até que organizar aqui, ó, o maio, todo mundo, precisa de pitch, nossa, foi desenho pra caramba, e isso é bom, porque eu não esperava que ia desenhar tanto nesse mês, hoje é dia 2 de maio, preciso já começar a fazer os desenhos de maio, e tentar, né, passar, né, desse número de desenhos que eu fiz aqui de abril, é, como posso dizer, é, bater o recorde, fazer mais do que eu fiz no mês de abril, fazer agora no mês de maio, e tentar aumentar, né, esse número, mais e mais e mais e mais, porque, né, como eu disse em vídeos anteriores, quanto mais a gente desenha, mais a gente pratica, melhor fica, né, nosso traço, melhor fica a nossa habilidade, nossa técnica, e, cara, não dá pra parar de desenhar quando você começa, porque se você para pra começar depois, é, eu sou a prova disso, muita gente aí já fala, né, na internet sobre, que não adianta você parar, ferrou, depois pra voltar, né, é complicado demais, e não para, se você já tá aí, ó, no embalo, continua, mesmo que é uma coisinha simples que você faz por dia, é, continua, porque, putz, se você parar, vai ser complicado de voltar depois, porque às vezes o seu traço não vai ficar legal, não vai ficar como você imaginava, imagina que vai ficar, e aí você se decepciona, aí começa a mexer com a parte psicológica, você fala, pô, não vou conseguir e tal, e, nossa, aí, no fim, você acaba ficando desanimado e não faz nada, sabe, então, se você tá aí evoluindo e percebe essa evolução, você vai tá no pique, sabe, de continuar, e não para, não para, continua aí, né, não sei se alguém pretende, que tá assistindo, pretendia parar, mas não para, essa é a dica que eu deixo, e é isso, né, esses foram os desenhos do mês de abril, eu tô, meu Deus, tô errando, foram os desenhos do mês de abril, eu espero que maio, né, seja como eu disse, né, espero que maio tenha muito mais, eu vou continuar postando aí, tentando postar, pelo menos, eu não vou prometer mais nada, porque nem, não sei, né, vai que eu fique doente de novo aí, eu acabei prometendo, então, não vou prometer não, mas irei tentar, irei tentar, né, postar shorts lá, os videozinhos curtos todos os dias, com algum desenho novo, e seguir, né, colocando esses vídeos assim, né, esse daqui era pra ter sido na segunda, e os de Como Desenhar do Zero aos sábados, né, eu tô tentando pegar mais o ânimo de fazer o Como Desenhar do Zero, eu acho que ainda não tá do jeito que eu queria, como eu queria explicar e tal, por incapacidade minha, talvez, nem a parte técnica, nem nada aqui de câmera, né, isso pra mim, eu acho que tá até ok, por enquanto, né, aprendendo a fazer um upgrade aí, de câmeras, microfones e tudo mais, mas eu tô querendo dizer mesmo a parte minha, né, eu ensinar e tal, eu acho que dá pra melhorar muito ainda, né, então, eu quero tentar ir atrás, né, de, né, estudar mais, pra passar pra vocês, porque, a vontade que eu tenho é essa, de justamente passar pra vocês o conhecimento, que eu adquiro, porque a gente não vale a pena guardar nada pra nós, né, a gente tem que sempre tá passando isso, e quanto mais pessoas souberem, melhor, a minha ideia é essa, né, então, um pouquinho que eu sei se eu puder tá passando pra vocês, vocês compreendendo, né, e poder passar pra outras pessoas, eu, nossa, eu vou ficar muito feliz, e é isso, né, eu vou tentar fazer, né, o Como Desenhar do Zero, 3, pra falar de vegetação, né, folhas, árvore, pedra, todas essas partes de vegetação, né, no sábado eu vou tentar lançar aí, e, eu não sei ainda o que eu vou fazer na segunda que vem, talvez eu traga algum tutorial, igual eu fiz o de pele aí, eu acho que a maioria assistiu, não sei, e, né, continuar fazendo os videozinhos curtos, né, os shorts, que também traz bastante gente nova, e se você veio pelos shorts, comenta aí, nos comentários, porque traz bastante gente nova, e é interessante, porque, como eu disse, né, me ajuda a treinar, porque fazer um desenho todo dia, né, é muito bom, é muito bom pra prática, e é isso, eu me estendi pra caramba, pelo que eu tô vendo aqui, tá com 18 minutos já, mas é o, é, foi isso que eu trouxe pra hoje, eu espero que vocês tenham gostado, você que chegou até aqui, teve a paciência de me ouvir até aqui, mas é isso, muito obrigado, é, lembrando que, se você gostar, de jogos, de games, né, eu tenho um canal focado nisso, eu tento também lançar vídeo todo dia lá, não vou prometer nada, não dá certo prometer mais nada, mas eu vou tentar, tento fazer vídeo lá todo dia também, eu tô jogando o Assassin's Creed 2, e o Resident Evil Remake, é, é o jogo que eu consegui trazer aqui, porque o meu computador é dos melhores também, mas aos poucos, as coisas vão melhorando, a gente vai conseguindo, é, é, como pode dizer, uma parte, é, técnica ali melhor, de gráficos e tudo mais, né, câmeras, e por aí vai, qualidade de gravação, eu quero dizer, mas é isso, né, caso você goste desse conteúdo de games, dá uma olhada, o link tá aí na descrição, lembrando também, se você quiser adquirir alguns livros, mangás e tudo mais, talvez você que me assiste aí, que curte desenho, curta também mangás, HQs, livros, por aí vai, acesse o meu link da Amazon, ele tá aí na descrição, é, você me ajuda, né, caso você já ia comprar de qualquer forma, né, usa meu link, não, não custa nada, é, você só vai tá me ajudando, né, já que você já ia comprar de qualquer forma, é, e é isso, muito obrigado por assistir até aqui, não esqueçam de, né, ficar por dentro das novidades do canal, e é isso, muito obrigado, e até a próxima.